Salve, salve, nação! Saudações, o Brunei Graz! Nação, vamos acompanhar aqui agora o pessoal lá do 3 na área, falando aí quem é que tem a melhor tabela nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar com o pessoal. Também temos Mauro César, o pilhado, falando sobre o Flafu, que será um jogo muito difícil para o Flamengo. Será que o Fluminense vai estar pensando já no Mundial de Clubes? Eu acho que não, hein? Já deixo a minha opinião aqui. Mas vamos acompanhar o que é que o pessoal tem a falar lá no programa na Jovem Pan Esporte. Link abaixo na descrição dos dois canais como crédito. Antes do vídeo eu te peço mais uma vez, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá notificações para todos, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Feito tudo isso, vamos ao vídeo. No pique de 2009, na última rodada de 2009, quatro times poderiam ser campeões e três rebaixados. Sem simulação, mas só olhando os confrontos. Certo, ali, quatro, 2009 não lembrava não. Botafogo tem Red Bull fora, aí tem o jogo atrasado, aí tem Botafogo e Santos, Curitiba e Botafogo, Botafogo e Cruzeiro, Inter e Botafogo. A tabela não é ruim. O Grêmio tem Corinthians, não é não, Corinthians, aí tem Atlético Mineiro e Grêmio, Grêmio e Goiás, Grêmio e Vasco, Fluminense e Grêmio. Palmeiras tem, Palmeiras e Inter, Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e América, Palmeiras e Flu, Cruzeiro e Palmeiras. Flamengo tem um Flá-Flu, tem um Red Bull atrasado, América e Flamengo, Flamengo e Atlético, Flamengo e Cuiabá, São Paulo e Flamengo na última rodada. Lembrando que a gente já está no 6 de dezembro, né? E Tiago, América e Flamengo, a América vendeu o mando para a Uberlândia, então em tese o Flamengo faz quatro jogos em casa, um no campo neutro e um fora no Morumbi, que provavelmente o São Paulo não vai oferecer muita resistência. Férias. Red Bull e Botafogo estão aqui no jogo repetido, a gente já viu, Flamengo e Red Bull, também já sabemos, Inter e Red Bull, Red Bull e Fortaleza, Red Bull e Curitiba, Vasco e Red Bull. Quem tem o caminho mais fácil, senhoras e senhores? Palmeiras. Palmeiras, só que o Flamengo tem um jogo a mais. Não, não, só lá. Mas tem uma data, Palmeiras e Fluminense é perto do Mundial, o Fluminense vai com sub-12. Cruzeiro e Palmeiras, que para mim é o jogo mais difícil dessa parada, o Cruzeiro pode estar rebaixado já, ou livre. A Fortaleza, o Palmeiras, o Fortaleza brinca por mais nada, a Fortaleza precisa de 3, 4 pontos, brinca por mais nada. Eu acho o jogo chato do Palmeiras, foi até alertado por um amigo meu, flamenguista fanático, falou, cara, vai cair no colo do Palmeiras, o mais fácil é o Palmeiras emplacar isso aí. Se o Flamengo ganhar o Fla-Flu de amanhã, eu acho que ele passa a ter a tabela mais fácil e em pontos ele igualaria ao Palmeiras, se eu não estou enganado, né? É verdade. Difícil, hein? E vem cá, o Fluminense vai titular, né? Vai, vai, vai. Muito bem, então o Canedo acha que quem tem, vocês falaram ao mesmo tempo, quem tem o caminho mais fácil? Para mim é o Flamengo. Passando o Fla-Flu, o Flamengo. Palmeiras. Eu estou com o Clear, eu acho que o Palmeiras tem um caminho mais simples, tá? Se te brigar pelo título brasileiro, é um ano que já é dos sonhos, mas é perfeito para o torcedor tricolor. E do outro lado, a gente tem o Tite podendo se firmar no Flamengo agora, com três vitórias consecutivas se venceu o Fluminense. Venceu de forma muito convincente o Palmeiras, saiu animado, só que o Tite disse tudo aquilo que você fala aqui há muito tempo, só que de uma forma suave. Eu cobrei dos jogadores depois das duas primeiras vitórias porque o time se acomodou. Então qual a chance desse Flamengo se acomodar de novo? Ou não? Agora realmente vai ter uma vergonha na cara porque a reta final tem que dar uma satisfação para a torcida que só passou vergonha nessa temporada. E o que esperar desse jogo, né, Mauro? Vai ser um jogaço com o Maracanã lotado. É, assim, o Fluminense, ele... O resto, assim, lógico, é o Fluminense jogando como se fosse uma final e tal para prejudicar o Flamengo. E tem um outro aspecto também que é o Fluminense olhando para o Mundial de Clubes também, né? Ou seja, jogadores já pensando que ninguém quer se machucar, ninguém quer ter um problema. Não dá muito de cada um. Como é que cada um encara essa situação? Eu acho que o Fluminense, até o final desse campeonato, embora tenha feito uma partida digna contra o Internacional, né? Cheio de reservas, ele não perdeu o jogo, foi 0 a 0. Agora, é possível que a gente veja jogos do Fluminense com diferentes comportamentos em função da proximidade de uma competição que o clube vai jogar pela primeira vez na sua história. E com a possibilidade de, pelo menos, chegar numa final contra o Manchester City e tudo mais. Eu acho que, assim, a grande expectativa é do lado do Flamengo. E o Flamengo faça, de novo, um bom jogo. Que o time jogue concentrado, que o time encara com a seriedade necessária a partida. O Tite está fazendo lá o trabalho dele, mas esse time já deu demonstrações inequívocas de que não é 100% confiável, né? E para ele ganhar essa confiança, tem que fazer a seguida dos jogos. Esse é mais um deles. Mas imagino que vai ser um jogo também que o Tite, talvez, adoe uma estratégia até de deixar o Fluminense ter mais posse de bola, como o Gosto foi dando início. Como aconteceu no primeiro tempo contra o Palmeiras. O Palmeiras teve mais posse de bola. Acho que ele pode ter um plano de jogo um pouco diferente do que é o normal nesses confrontos que os dois tentam ali controlar a posse e ter um protagonismo no jogo a partir do domínio da bola por um maior período de tempo. Mauro, o nosso grande debate foi se a Bolinha continua, porque para mim deve continuar. Jogou muito e o Bruno Henrique volta. Não vai mexer, vai manter. O Bruno Henrique vai ficar no banco. E você acha que ele deve manter? Sim, sim. Até porque o Bruno Henrique não faz bem o papel que o Cebolinha está fazendo. Acho que o Bruno Henrique fica muito sacrificado quando é colocado ali para jogar no corredor, tendo que voltar e marcar. Ele perde muito o poder de decisão dele. E eu acho que não é um momento interessante para você fazer experiências e mudar. Eu mantenho como está. Deu certo, foram dois jogos, o time venceu, o Cebolinha jogou bem, deu assistência. O Luiz Araújo jogou muito bem pelo outro lado do campo. Então, eu imagino que seja mais conveniente deixar o Bruno Henrique como opção no banco de reservas, como está o Gabriel. Normal, fica no banco. Ele vai ficar no banco por culpa dele mesmo. Porque ele tomou um cartão, depois tomou um amarelo, foi suspenso, ele foi lá, totalmente tomou um vermelho, foi expulso, pegou dois jogos. Dos dois jogos que entrou, jogou bem. Então, ele perde o lugar no time. Depois, ele tenta recuperar. Absolutamente natural. É para a gente esperar um confronto. Se a gente falou do confronto Abel Ferreira e Tite, agora é Tite e Fernando Diniz. É o ex-técnico da seleção brasileira contra o atual técnico da seleção brasileira. Se o Tite já venceu um baita duelo, que foi contra o Abel Ferreira, agora ele tem o grande treinador brasileiro, da atualidade, campeão da Libertadores, técnico da seleção. O que esperar desse confronto entre os dois, hein? Eu acho que o Flamengo é favorito. Em cima de tudo que foi colocado aqui, por mais que o Fluminense esteja vivendo um momento glorioso, faz uma semana que ele ganhou o título e tal, mas a cabeça já mudou, né? O Fluminense já está classificado para a Libertadores, não tem grandes pretensões do campeonato. Talvez a maior pretensão dele seja incomodar o Flamengo, atrapalhar o Flamengo, mas a Mundial, uma série de coisas inéditas no clube, eu acho que se fosse numa condição normal, teremos um jogo um pouco mais equilibrado, mas acho que amanhã, para mim, é amanhã mesmo, né? Confirma. Para mim, amanhã o favoritismo é do Flamengo. O Flamengo tem todos os motivos do mundo para se matar nesse jogo. E o Fluminense tem todos os motivos do mundo para ir mais, sabe? A única motivação é ferrar o Flamengo. Eu acho muito pouco. Eu acho que o outro tem motivação para ganhar o jogo e acho que o Flamengo ganha o jogo. Para mim, o Flamengo é favorito. Favorito. Ó, mas a gente fala do atual campeão da Libertadores no seu último jogo que vale alguma coisa nessa temporada. Eu acho que é um jogo muito igual, porque o Fluminense está jogando muito bem. O Fluminense está confiante, está empolgado com a Libertadores. Olha o que pode ser o ano do Fluminense. Ganhar um título do Flamengo do jeito que foi no Campeonato Carioca, saiu perdendo por 2 a 0, ganhou de 4 a 1. Depois, campeão da Libertadores de forma inédita, o grande sonho da torcida do Fluminense, e ainda poder tirar o Flamengo da luta pelo título brasileiro, Bruno Prado. Não sei se o Flamengo é tão favorito nesse jogo aí, não. É, o jogo, eu acho um jogo bem duro, talvez. O mais difícil é que tem também o Bragantino Atlético Mineiro. O Flamengo tem muitos jogos em casa, mas tem adversários fortes. Eu acho um jogo duro, e o histórico recente de Flamengo e Fluminense, ele tem sido, teve um momento que estava o Fluminense bem à frente, assim, no histórico recente. O Fluminense era um time muito difícil para o Flamengo, ainda é. O Flamengo, esse ano, até pelo menos na Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Fluminense, mas perdeu a final do estadual desse ano e do ano passado. Também teve algumas derrotas em campeonatos nacionais, então, acho que é um jogo bem duro. Talvez seja o último jogo de um Fluminense ainda mobilizado de certa maneira no Campeonato Brasileiro, porque é um jogo grande, jogo grande, todo mundo quer jogar, tem vários fatores, jogadores, o campeão da Libertadores desse ano contra o campeão da Libertadores do ano passado, a rivalidade, os dois treinadores, como você falou, o último técnico da seleção e o atual técnico. Eu acho um jogo bem duro. Flamengo, claro que é um jogo muito mais importante para o Flamengo, o Flamengo está tentando ganhar o título brasileiro, o Fluminense já resolveu a vida dele esse ano. Mas eu acho que é um jogo bem difícil, eu acho que daquela projeção que a gente fez agora de pontos, esse é um jogo que eu considero sim a hipótese razoável do Flamengo perder pontos, é um jogo bem duro. Tá aí, nação, eu concordo que é um jogo muito difícil, não será um jogo fácil para o Flamengo, eu discordo do amigo ali que falou que o Fluminense já vem, já estamos de férias, tipo assim, eu acho que não, o Fluminense vai jogar a Vera, porque é um clássico, é um clássico que tem muita história, tem muito valor de ambas as partes, então eu acredito que o Fluminense vai jogar esse jogo como se fosse uma final que é o normal de um Flamengo, tanto um como o outro, jogam um para ganhar o outro. Galerinha, coloque nos comentários abaixo aí o que você acha e qual é a melhor tabela nessa reta final, a do Palmeiras, do Bragantino, do Botafogo, do Flamengo ou do Grêmio. muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações do Brunegras, isso aqui é sempre Flamengo, até a próxima. 2x0 Flamengo, hein? O que é o Flamengo?